Dias telespectadores no nosso ouvinte e certete ali, ex-deputados do bancado Fretilin Manuel de Castro Pereira, fila rica zona Bahama, Maroma, Gnecadunan, Santa e a sexta-feira cala. Antes né, antigo guerrilheiro né, almoço tratamento e hospital Siloma em Zacarta. Tamba sofreu moras estômago, crônico, não consegue recuperar. Maibe, Matabian, Tamafal e Hospital Nacional Guido Valadares Bidau Dili E a quinta-feira semananei, no e sexta-feira calan, Iskoto e Tukusanulo Resin Ida, liu minuto tolununu horas Timor-Leste. Uangmane, Husi Matabian, Manuel Claudio de Castro Pereira Hactuir, Niaman Mate, Tamba moras estômago, durante tinantolo resin. Baconsulta iha rei liur, no rei larang, mede ikusmai labele salva nevida. Pai ba permeru le fulauroa. Turfila falemai ba iha novembro, fila de vincetik ba fulanghat. Ima ene semana ida loranghat. Por se kalang kwando ataka sanwa nesan derpente, amiluribu hospital. O gilu barlar, togane ba, consegue itanoine, tamba, toba, surumos, beltango, tutu, itanoine de buod dia, kone ve resultar o maka. Pai, a koto is. José Saturnino de Castro Pereira Hatteten. Sedonzo, envolvimento ije tempo resistensi. Ija ailaron durante tinantolo. Sayane san delegado, partido, fratelli. Fui maira stenta i novi, ami fila falemai ije vila, sirvišu hanesan ba ibai, depois ni halau falem ni sirvišu hanesakladistin. Ie mil novecentus noventa i treze, nebe sirvišu hamu tukho, kome nante falu ratalaik, nebe sirvišu hanesakladistin. To, mil novecentus noventa i novi. No mozni amos, saemos hanesan, quatruz responsabili, i a partid fratellini i a venilale. No mozni amos, saemos hanesan, membro CCF, partid fratellini, moz saemos hanesan, membro parlamentu, deputado. Entretanto, saudoso Manuel de Castro Pereira, mori si a suco fatudia, posto administrativo venilale, i a laurencia, fulano agosto, ti ne nrihundato si a nenulo rae sin ida. Matabianate, ho se gela falu, na one na in lima, composto ho se fetotolo, na manerua, i a residencia, campon baro dili. Saudoso ne envolvimento i a vida politica, nu der coordenador partid fratellini, posto venilale, município balcal, no eleito, saemembro CCF, i a tinnan rihundroa sanulo rae sin ida, torde rihundroa sanulo rae sin hito. Haré, ho se cidadan, ni dedicação, i a proxesso luta, durante tinnan ruanulo rae sin hat. No percurso académico oin oin, CCF, foto saudoso, sei deputado, e o Parlamento Nacional, a rua i a loran tono nulo, fulanguilo, ti ne nrihundroa sanulo rae sin droa, i a terceira legislatura, i a comissão e, to o mandato remata. Domingos Trindade, Flávio Barros, RTTL. Atu retang, informação, factuais, não atuais, que te haluga, inscreva, ir a canal, RTTL, hanehan, butam notificação, fo comentário, nofahitutang, va media sosial, siraseluk.